Eu sou professora Cleide Clery Fernandes da Silva, professora, bióloga, cheguei em Lago dos Gatos pela primeira vez em 1978, trabalhar senescista. Logo após, o professor Deoclésio me deu a direção da escola. Com o passar dos anos, eu saí do senescista e vim embora para a Prefeitura de Belém de Maria. E em 1998, eu estava no Colégio Estadual Carlos Dias, em São José da Coroa Grande, e na Gerência Regional Litoral Sul Barreiros, trabalhando, quando recebi uma ligação da professora Célia Cordeiro, minha amiga de muitos anos, me convidando para dirigir a escola Cordeiro Filho. O prefeito que eu não conhecia, Lula Batista, e ele me perguntou, professora, o que falta na escola Estudo? Eu comecei relatando junto com a secretária. Cordeiro Filho. Junto dele estava o secretário de obras com o engenheiro, e eles meteram a mão na massa. E daí nós fomos à rádio, à Grécia FM de Cupira, a dizer que agora, a partir daquele momento, a escola ia abrir uma sala de quinta ou oitava série. Naquela época era série, não era ano. As meninas que ficaram na matrícula, fazendo matrícula na secretaria, estavam estarrecidas, porque já tinha 450 pessoas matriculadas. E eu fiquei muito feliz, e ao mesmo tempo, a perreada, onde eu ia acomodar, 450 alunos. Corri novamente na casa do prefeito. E o prefeito, em oito dias, eu tinha salas prontas. E mais ou menos no dia 10 de março de 1998, nós começamos. A escola tinha Ensino Fundamental 1, com a professora Ana Lúcia, que era a minha vice, ela ficou com toda essa parte, e o Fundamental 2. Aí, então, eu fiz um convênio com a Fundação Ayrton Senna, através da professora Viviane Senna, e nós ganhamos duas salas, Se Liga e Acelera. Eu não me contendo com isso, fundamos o EJA, para que os pais também viessem estudar. Lá entrava com farda, sem farda, descalço, de havaiana, como eles quisessem. E foram duas salas de EJA. Daí, eu ganhei, através da Embratel, fiz um projeto para a Embratel, e ganhei um laboratório de informática. A Embratel veio até Lagoa dos Gatos, instalou esse laboratório, foi feito todo um reparo em uma sala. E assim, nós tocamos para frente. Depois, começou a chegar alunos, e só cresceu. Eu não tinha mais lugar para acomodar tanta gente. Foi quando o senescista havia fechado, e o prédio estava para alugar. A prefeitura alugou, colocou toda a rede Fundamental 1 para lá, e eu fiquei com o Fundamental 2, EJA, e as duas salas de projeto. E eu trouxe a Faculdade de Pedagogia, sobre a coordenação da professora Wilma, para o Cordeiro Filho, funcionando na extensão, lá onde era o senescista, a faculdade. Então, nós tínhamos do Fundamental até o Ensino Superior. Essa foi a minha trajetória em Lagoa dos Gatos. Eu deixo um abraço e gratidão, muita gratidão, a Sr. Lula Batista, que na época foi o prefeito, a Dona Célia, a professora Cilda Batista, todas as pessoas que trabalharam no Cordeiro Filho, na secretaria, na cozinha, os porteiros, e, principalmente, a minha equipe educacional, coordenada pelas professoras Gracinha e Giselda. Eu tinha uma equipe nota 10. E agora eu deixo a minha gratidão maior a uma funcionária da secretaria, chamada Maria José Bento. Obrigada, um abraço a todos. 40 anos de Cordeiro Filho, 40 anos de educação para o povo laguagatense. Muito obrigada. Cordeiro, Cordeiro Filho